E aí, ovelha? Diga, Félix Estamos aqui, né, cara? Vamos fazer nossa dupla? Vamos! Vamos cantar com o Nordeste Menina linda de olhar pra isso eu Tu tá querendo conquistar meu coração Tu tens o cheiro desse chão brasileiro És a flor que desabrocha no sertão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tu tens o cheiro de rumã e araçá Chega pra perto que eu quero te beijar A vida é linda e tu és muito bonita Tu me conquista que eu vou te conquistar Oi, oi, oi Oi, oi, oi E aí, ovelha? És um pássaro fofoso Parece o sábia Quando canta na floresta Fazendo uma grande festa Quer parar-me em cantar Eu me encanto com teu canto Fico louco a te olhar E o meu coração palpita A minha alma grita Vem correndo pra eu te amar Eita, saudade do nordeste Essa aí, cara Menina linda de olhar pra isso eu Tu tá querendo conquistar meu coração Tu tens o cheiro desse chão brasileiro Tu tens o cheiro de rumã e araçá Chega pra perto que eu quero te beijar A vida é linda e tu és muito bonita Me conquista que eu vou te conquistar Oi, oi, oi Oi, oi, oi És um pássaro fofoso Parece o sábia Quando canta na floresta Fazendo uma grande festa Quer parar-me em cantar Eu me encanto com teu canto Fico louco a te olhar E o meu coração palpita A minha alma grita Vem correndo pra eu te amar Vem correndo pra eu te amar Legenda Adriana Zanotto